Nos desencontros da vida Quando vem descendo a noite Espalhando a escuridão Eu pego minha viola e canto triste esta canção Depois que ela partiu, porém nada que mudou Tudo está do mesmo jeito, do jeito que ela deixou Sinto muito a sua falta, dos bons tempos que passou Olhando a fotografia que você me dedicou Então choro de saudade, são os meus prantos de dor Minha bela, minha amada, tu só vive de ilusão Fala e diz que é feliz, mas vive em contradição Ainda vai se arrepender de doer seu coração Vem bater na minha porta, implorando meu perdão Eu não vou te perdoar, porém vou dizer que não